E aí galerinha, sabe onde é que eu tô agora? Sabe onde é que eu tô hoje? Não né? Vamos levantar a poeira? Decolando! Vocês vão já descobrir, logicamente. Esse lugar aqui é fantástico, muito lindo. Esse lugar aqui... Nossa senhora, que lugar bonito que eu vim... Que viemos voar hoje aqui. Vamos fazer primeiro aqui um rasante. Vamos rasgar por aqui. Por entre essas árvores. Eu vou sempre com bastante cautela porque... Não, peraí, peraí. O que é isso aqui? Olha só que flores lindas. Pô, vou ter que tirar... Pô, tem que tirar o chapéu para a prefeita, viu? Essa mulher cuida muito bem dessa cidade. Nossa! Impressionante. Eu nunca tinha visto uma prefeita, um prefeito aí, cuidar tão bem. Nenhuma cidade quanto essa prefeita atual aqui de Boa Vista. O nome dela? Tereza Surita. Não estou aqui fazendo propaganda nem nada. Mas é a realidade, né, pessoal? Temos que admitir. Quando trabalha bem, a gente fala bem. Quando trabalha ruim, a gente fala muito mal. Vou falar só do prefeito e da prefeita, né? Que trabalha muito bem. Sobe. Vamos passar por aqui? Já sabe aí onde estamos, pessoal? Lógico que sabe, né? Aqui é a chamada Praça do Centro Cívico. Nossa! Passa aqui tirando tinta aqui da árvore. Na verdade, tirei o tinta do drone, né? A árvore não tem tinta, pô. Passar colando aqui. Vamos raspar aqui a lata de lixo aqui. Nossa! Passou bem rápido. Bem encostada aqui. Vamos aqui fazendo rasante aqui. Bem interessante. Vamos aqui. Vamos ganhar altura. Porque aqui passa carro, né? Não queremos aqui nem um acidente com o carro aqui. Uma altura dessa aqui nem o caminho mais alto aqui de Boa Vista vai bater. Mas tem umas andorinhas aqui. Umas aves passando bem perto. Bom, olha só. Olha só que lugar maravilhoso. Que lugar bonito. Tá vindo o pessoal pra cá. Vou passar aqui perto desse poste. Esse carro ali, aqui é uma bola gigante, pessoal. O carro que tá vindo por ali, se passar direto, vai fazendo um círculo e vai andando em volta aqui dessa bola aqui. E do lado direito, vou mostrar agora pra vocês. Tem a bandeira do estado de Roraima. Olha só. Tem uma estrela no meio e uma faixa vermelha logo embaixo. Bom, peraí. Vamos se aproximar dessa bandeira? Vou mostrar pra vocês aqui. Essa bandeira bem de perto. Vamos lá. Chegar bem pertinho aqui. Bem pertinho. Olha só. O vento aqui tá batendo até que tá razoável. Não tá tão forte. Mas olha só. Bandeira linda. Tremulando aqui na Praça do Centro Cívico. Fazer aqui um quase 360 aqui. Fantástico, né? Bom, muito show, galera. Muito show. Vamos chegar bem pertinho dela aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Chegar bem pertinho, porém, com segurança. Nossa, olha só o vento, galera. Pô, o vento agora tirou onda com a gente. Olha só. Que coisa linda, hein? Quem diria que a gente ficaria tão perto da bandeira do estado de Roraima. Fantástico, galera. Fantástico. Olha o sol. O sol batendo forte. Eu tô praticamente cego. Eu gosto de voar esse horário aqui. 5 horas da tarde. Aqui o sol já tá razoavelmente mais brando. E aí dá pra gente ficar mais tranquilamente, curtindo a paisagem de Boa Vista. Daqui, se vocês perceberem, aqui inicia a cidade de Boa Vista. O centro da cidade é aqui. E daqui abre um leque. Abre um leque para todos os bairros da cidade. E sabe o que é isso ali lá embaixo, galerinha? Espera aí. Vamos chegar aqui para trás. Mostra aqui de um ângulo diferente. Olha só. Ali é o rio. Rio Branco. Em outro vídeo, a gente faz um voo lá. Olha só o que eu falei. Aqui é uma cidade em forma de leque. Daqui do centro, parte todas as avenidas. E aí vai distribuindo para todo o resto da cidade. Daqui do centro, partindo, escolhe uma dessas avenidas aqui. E vai bater em algum bairro da cidade. Muito interessante. A cidade foi planejada muito bem. Uma cidade muito moderna comparada com o resto do Brasil. Muito interessante. Porém, isso aqui que a gente está vendo aqui agora. Não sei se eu consigo baixar mais um pouco aqui. Vou tentar mostrar a lata. A face desse monumento aqui para vocês. Vamos bater o vento mais forte aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. De um ângulo. Estou baixando aqui, pessoal. O drone está bem lento, né? Mas estamos aqui diminuindo a altura. Para que fique bem. Opa, um pedestre ali tentando atravessar um motoqueiro. Ah, fala nisso. Uma das pouquíssimas cidades aqui. Onde o pedestre tem preferência, viu? Aqui o pessoal para na faixa. Raro ver isso acontecer no Brasil. As únicas cidades aí que eu vi que para na faixa. É justamente Boa Vista, Brasília, não lembro de outra. Não consigo lembrar de outra cidade que para de respeito pedestre como aqui, né? Bom, então, esse monumento aqui, ele foi construído na década de 1960 sob os auspícios do então governador Hélio da Costa Campos. O monumento aos garimpeiros. Exatamente isso, pessoal. Ele mostra o trabalhador, como vocês podem observar lá. Será que dá para eu passar aqui? Não vou passar aqui, hein? Não. Não vou passar aqui. Não vou arriscar direito. Vou pegar aqui lateral. Bom, então, como eu estava dizendo, ele mostra aqui o trabalhador e o instrumento de trabalho, que é o que está ali na mão dele, que vocês podem observar. Isso ele é chamado de Bateia. Exatamente, Bateia. Essa obra aqui marca a importância do garimpo em um determinado momento aí da história de Roraima. Essa escultura foi projetada pelo topógrafo Walter de Mero Bastos e o desenhista Francisco da Luz Morales. Muito bonito, muito legal. Vamos nos despedir agora? Tacar para frente aqui. Partimos deste ponto. E é isso aí, galerinha. Deixa aí um like, um joinha para a gente aí. Porque vocês deixando esse like, eu vou entender que vocês estão gostando do vídeo. E se estiver gostando do vídeo, a gente continua mostrando aí em todos os lugares aí de Boa Vista, por onde a gente estiver passando. E aqui está o dos trouxas. Então, tchauzinho. Valeu. Até a próxima.